Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Châtelaine Podcast. Eu sou a Mel Gomes, estou aqui com a minha best friend forever and ever, né? Vivitelis, boa noite pra você que está aí ao vivo com a gente, boa tarde, bom dia, boa madrugada, pra você que vai assistir a qualquer momento, né, Comate? Não é? Ai, que beleza, é hoje. Não é hoje, hoje é um dia especial e é um dia que, assim, eu acho que a minha best friend compartilha, que desde quando a gente começou o Châtelaine, uma das propostas que eu tinha colocado pra ela é que a gente pudesse trazer alguém que representasse o feminino numa essência diferente desse feminino padrão que a gente fica aí dizendo tanto na sociedade. E é com muito carinho e com muito prazer que a gente recebe aqui hoje nossa comadre, comadre travesti Calianda Soares. Seja bem-vinda! Imagina, gente, obrigada. Ficou muito lisonjeada pelo convite, tá? E tô realizando um sonho hoje, de participar de um podcast, juro. Isso é babado. 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 Babado forte. Seja bem-vinda ao nosso canal. E, assim, o que eu disse aqui, tá registrado pra sempre, mas é com muito carinho mesmo, porque a gente sempre diz aqui, Calianda ou comadre, o que você prefere? Pode ser Cali. Cali, então tá. Cali. A gente sempre propôs aqui dentro desse espaço do nosso canal que a gente pudesse falar de feminino e masculino, sem falar de homem, de mulher ou qualquer outra coisa do gênero. Que a gente pudesse falar daquilo que nos é verdadeiro. Porque eu tenho uma parte de homem, eu tenho uma parte de masculino, eu tenho uma parte de mulher e uma parte feminino. E quando a gente conseguiu, de alguma forma, desmembrar isso, a gente abre caminho, espaço pras diversidades, que é o caminho do nosso podcast, né, Beste? Sempre, a gente sempre falou isso e chegou a nossa hora de trazer, pela primeira vez, uma mulher trans aqui no nosso canal. E a gente também, assim, tá muito feliz. Eu até pulei a parte de falar de você. Eu peguei uns pedacinhos daquele texto maravilhoso que minha amiga fez, né, Beste, Frendi? Mas, assim, eu nem vou falar mais não, porque eu não preciso. A gente já vai começando. Eu quero saber sobre esse búzio que tá aí, que você contou aqui antes, nos bastidores. Por que que você usa ele? Então, esse búzio é uma peça da minha loja. E eu falei que quando eu não uso búzio, eu uso concha, sempre que eu vou me comunicar. A minha loja, ela tá pausada nesse momento, porque a minha vida profissional, ela deu uma girada em diversos sentidos, né? Hoje, eu sou uma criadora de conteúdo. E aí, eu tô buscando criar melhores planejamentos, estratégias pra tocar a minha loja. Porque eu tenho uma loja que é de acessórios. Se ela tivesse ativa, eu tinha trazido o Mimus pra vocês, tá? Ah, mas pode entrar no outro dia. Vou, vou entregar. E ela vai voltar. E aí, é uma loja de acessórios em setim, mas eu também trabalho com amuletos. Porque eu tenho uma questão da espiritualidade comigo. E aí, quando eu uso pra me comunicar a concha ou o búzio, é porque eles são encantados. Existe um feitiço que se chama feitiço de glamour. Que é onde a gente enfeitiça algo com o intuito de embelezar. De trazer uma autoconfiança. De trazer beleza, encantamento, sedução. E aí, geralmente esses amuletos meus, que são a concha ou o búzio, que são nesse formato maior. Repare que tá bem perto das cordas vocais, né? Eu sempre uso quando eu vou me comunicar. Porque esse feitiço é um feitiço de glamour pra oralidade mesmo. Pra pessoas que dão palestras, que se comunicam muito. Cantoras, foi testado antes de vender, de colocar pra venda. De colocar essa magia pra jogo, eu dei pra amigas cantoras. Pra várias pessoas, eu tive muito bons feedbacks. A gente precisa de um amigo, eu sou. Nós estamos aqui na frente do microfone. E não é um arraso que só, porque assim, antes de qualquer coisa, a gente quis dizer, dizer, dizer da diversidade. Mas ela é bruxa, gente. Eu até pedi pra todo mundo preparar os caldeirões. Porque aqui a gente mistura tudo, né? Caldeirão. E aí eu pedi a linha de crochê, porque a mulher começa a tricotar quando começa a falar. E aí eu fiquei pensando tantas coisas que a gente poderia compor aqui hoje pra falar sobre essa vida que a gente tem. Vamos pensar assim? Porque não tem diferença entre quem tá aqui presente. O estúdio hoje tá cheio, né? Vamos deixar bem claro, estamos até com plateias. Mas é com o intuito da gente perceber e se colocar nesse mundo pra jogo. A gente tá aí pra viver da melhor forma. Mas aí, conta pra nós, assim, como é que a gente podia fazer esse feitiço, né? Você gostou? Adorei, não. Eu adoro isso. Ajuda nosso. Ajuda nosso. Eu tenho um negócio que não é nenhum amuleto nem nada, não. Mas eu tenho aquela coisa assim, eu tapar o umbigo em quase todos os lugares que eu vou. Principalmente quando tem muitas pessoas. Porque assim, você afasta qualquer tipo de olho gordo. Eu, se é verdade, não sei. Mas tá funcionando, tá? Porque já tem meses que eu tô fazendo isso. Então, faz sentido. Porque a gente tem um chakra que é bem próximo do umbigo, né? Que está quase nesse lugar, assim mesmo. Se não for mesmo nesse lugar, né? Que ele é responsável por também ligar os outros chakras. Que também tem essa questão de não se deixar afetar em nenhum. Quanto mais equilibrados os seus chakras estão, digamos que mais protegida você está. Mais conectada com a espiritualidade também você está. Então faz muito sentido você tapar. Porque é um chakra onde você pode absorver alguma energia ou algo do tipo. Eu não tapo. Mas é porque eu me protejo de diversas outras formas, né? Eu uso muitos amuletos, tem essa questão também. Eu faço limpezas constantes. Isso é muito importante quando você quer se proteger de mal-olhado, de inveja, de outras energias. Sabe? Às vezes você sai na rua e aí você… Não é que você atrai, mas você tem contato às vezes com energia que você não gostaria. E aí, às vezes, dependendo da forma de como você está, de como que seu corpo tá aberto. Você pode, às vezes, pegar uma energia assim e captar. Então é bom fazer limpeza sempre. Banho sal grosso? Então, é uma outra questão também. Finalizando essa questão do umbigo, né? Funciona pra algumas pessoas, mas a gente tem que entender de qual cultura que vem. Né? Tem pra muitas pessoas que funcionam. Mas às vezes, fazer isso é legal. Mas você fazer também a parte do todo, do completo, é melhor, sabe? Fazer as manutenções, essas magias que você pratica, sabe? Que é isso. Um corpo blindado, eu não precisaria tapar o umbigo. Então, é basicamente por isso que eu penso e que eu imagino, sabe? E o umbigo tapado, não dá pra usar top cropped, amigo. É, pois é. Queria sensualizar no top cropped, não dá pra usar crepe de todo tamanho aqui. Vamos ver essa história aí, ó. Mas faz sentido tapar o umbigo. Bom, sobre o sal grosso. Eu já entendi que nós já entramos aqui no papo de bruxaria, né? Ah, pois é óbvio! Três bruxas na mesa, mas tá o quê? É isso! O sal grosso também faz sentido. Mas o que a gente tem que entender, né? Muitas pessoas falam sobre o banho de sal grosso. Porque é uma prática mágica, digamos assim, que ficou muito popular. Então, as pessoas, elas repassam isso, né? Eu já vi vídeos, por exemplo, no TikTok das pessoas lavando seus peitens com sal grosso, né? Jogando em cima de moto que comprou. E tipo assim, meu Deus! Temperando, né? É! Temperando a moto! Não é picanha, moto! É! E aí, tipo assim, faz sentido também o sal grosso. Por quê? O sal é um elemento, um ingrediente, né? É um elemento mágico também. Que limpa tudo. Só que é isso, ele limpa tudo. Se você toma banho só de sal grosso, seu corpo fica exposto. Entendeu? Suponhamos que você toma um banho de sal grosso da cabeça até os pés. E aí, tem essa questão também, né? Em religiões de matrizes africanas, a gente toma muito cuidado com o Ori, que é a cabeça. Porque a gente acredita que o Ori é responsável por dar acesso a tudo na nossa espiritualidade, né? Ele é responsável pela sua conexão com o todo, mas também é como se fosse o seu Orixá interior. Algo relacionado nesse sentido, né? O Ori é seu, é o seu todo, é algo que você tem que cuidar. E na bruxaria, a gente acredita também que o nosso corpo é o nosso templo, né? E quando você limpa o seu corpo inteiro com sal, com anil, que seja, né? Que também tem a limpeza com anil, que é tão poderosa quanto com sal grosso. O seu corpo, ele fica exposto. Por quê? Você limpou tantas energias boas quanto as ruins. Você não tem como limpar só a ruim. Não faz sentido? Tipo assim, se ele limpa tudo, ele vai tirar suas energias boas também. Se você não sabe repor com uma outra energia, o que você faz? Você sai na rua. E se aquela energia ruim que tiver lá na rua for a primeira que você tiver contato, seu corpo vai fazer o quê? Pegar a energia ruim e sugar. Porque ele tá totalmente aberto. Então, o que eu recomendo? É sempre banho de erva. Eu nunca tomo banho só de sal grosso. Muito difícil. Ou então, você tomar o banho de sal grosso e tomar com a erva depois. Porque aí você reequilibra o seu corpo. Eu amo manjericão, porque ele tira lábias atrás. E ele faz essa questão de mudar a sua frequência enérgica. Então, ele traz uma energia que é legal, que é boa. Manjericão, alecrim. Eu gosto muito. Em vez de que ela usasse só sal, usa ervas finas com sal. Pode dar um bom tempero em você. O que é uma boa explicação e é uma pessoa que entende, né? Aí a gente vai fazendo os negócios, porque tá vendo aí, ó. Eu ainda não lembrei, mas eu vou lembrar. Tem dois assuntos que são, assim, perigosíssimos. Que é nessa questão que estamos popularizando muito. Que é o sal grosso. Quando você limpa muito o seu corpo. E outra questão que eu tenho que lembrar. Nós vamos lembrar. Vamos, vamos lembrar. E aí, empreendedora, que a gente descobriu que você, além da loja, dos toquinhos de cetim, tem todos os seus acessórios. Mas é uma empreendedora digital também, né? Sou. E aí, conta um pouquinho dessa história. Como que a Kali se tornou essa influência? Influenciadora, divulgadora e que fala muita verdade, né? É isso. Conta pra nós. A gente tem que dosar, travesti nessa sociedade, né? Basicamente, é isso. Tem que falar, senão o povo muda em cima. É, não perde tempo, né? É. Então, eu sou nascida no interior, né? Eu sou nascida em Curvelo, mas eu não nasci na cidade. Eu nasci na cidade, mas eu não morava na cidade. Passei a minha infância toda morando numa cidadezinha de Curvelo, que se chama Felixlândia. E a minha mãe, ela casou com um vaqueiro. Então, ali, depois dos meus nove anos, eu vivi na roça, até eu sair de casa. Porque eu saí de casa com 16 anos de idade. E aí, eu morei em fazenda, morei no mato. Eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a diversas coisas. E ainda tem essa questão, né? Que eu não era transicionada. Hoje, eu tive essa percepção de quem eu sou, da minha identidade, sabe? De assumir realmente a minha identidade nessa sociedade. Mas uma das minhas maiores dores de infância é de não ter tido referência. Referência que eu falo de pessoas como eu. Porque a minha maior referência feminina é a minha mãe. Mas eu nunca tive referência em outros sentidos. Então, eu sempre fui muito sonhadora. Eu falei assim, ah, então um dia eu vou ser referência pra alguém que tá nesse interior igual a mim. Sabe? Se essas pessoas não têm referência, eu vou ser referência pra alguém. E aí, que eu saí de casa. Primeiro, eu comecei a dançar. Foi muito legal, porque eu era muito reclusa. Então, a dança, ela me fez ser mais comunicativa, ter contato com outras pessoas. Aí, teve essa questão também, tanto do gênero quanto da sexualidade. Foi a dança que me trouxe contato com outros travestis, com outras pessoas LGBTs. E aí, o meu sonho era ser dançarina pra famosa. Eu queria dançar, era pra Anitta. Eu queria dançar, era pras gatas que tá no mainstream aí, Luísa Sonza, sabe? E aí, não deu muito certo, assim, essa carreira pra mim. Então, nessa época, eu já documentava algumas coisas da minha vida. Teve um período muito difícil que eu passei com o meu avô falecer, eu tive que voltar pra Roça. Quando eu voltei pra Roça, não deu muito certo de novo, né? Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi viver com família. Isso foi… Nossa, eu sou péssima em matemática, eu não vou saber somar. Mas foi ali de 2018. 2018 pra 2019, eu fiquei lá na Roça de novo com a minha mãe. Eu vim tentar a vida… Eu morava em Curvelo, depois que eu saí de casa com 16 anos. Deixa eu contextualizar de novo. Quando eu saí de casa com 16 anos, eu fui pra Curvelo. De lá, eu tive a oportunidade de morar com o tio, em Belo Horizonte. E aí, não deu muito certo. Eu dividi apartamento com umas amigas. E aí, eu tive um problema de saúde, meu avô morreu. Como eu tava passando por muitos problemas, eu voltei pra Roça de novo. E aí, foi nessa questão que eu comecei a reformular a minha vida. Nisso, eu já tinha dançado, não tinha dado certo. E aí, eu voltei pra Roça. E aí, foi quando eu vim pra Serra, né? Eu não tava dando muito certo. Eu não queria mais ficar no interior, porque eu não tinha acesso às coisas. Eu já tinha entendido que pra que eu conseguisse crescer na vida, eu teria que sair de lá. Então, eu vim morar na Serra com um amigo. E aí, eu comecei a documentar a minha vida. É muito incrível a gente falar também de espiritualidade. Porque nesse período, eu recebi… A gente acredita num chamado, assim. Nesse período, eu recebi um chamado e comecei a entender o que era a bruxaria. E foi só depois disso que eu me transicionei. Só depois disso que eu comecei a empreender. E só depois disso que eu comecei a criar conteúdo, assim. Veio a pandemia, todo mundo foi pra casa. E eu tava ficando louca já, porque eu tava desempregada, tinha mais de dois anos. Eu tava com problemas de saúde. E aí, o que que eu fiz, né? É… Eu fui me voluntariar com um projeto social, lá na Serra. E eu comecei a documentar isso nas redes sociais. E aí, eu comecei a documentar nas redes sociais. Eu lembro que na época, eu já sabia costurar. Porque nessa época que eu fui pra roça, eu tive uma amiga que me ensinou a costurar. Ela me ensinou a fazer lingerie. Nossa, e te ensinou uma coisa difícil, né? Difícil. E aí, é isso. Hoje ela vive só fazendo lingeries de forma autoral mesmo, assim. E aí, eu não quis, porque é muito caro, gente. Lingerie é muito caro, pelo amor de Deus. É caro. E os produtos são mais caros ainda, assim. E aí, eu não… Eu também entendo, eu sou uma pessoa que sou muito prática, né. Que a gente tá chegando nesse ponto agora, eu sou muito prática. E aí, como eu sabia costurar, eu me voluntariei pra fazer máscaras pra população de rua, nessa época. E eu documentava tudo, assim. E aí, foi com a Prosmiga, Associação das Prostitutas, daqui de Minas Gerais. Que tem a sede delas aqui em Belo Horizonte. E aí, eu comecei a documentar. Depois disso, eu trabalhei num projeto lá, de forma voluntária também. Que se chamava Serrão Sem Corona, lá na Serra. Que foi o meu namorido que me apresentou. Meu marido, é. Eu gosto do termo namorido também. Também, não. É legal. Porque aí, tem aquele negócio do namoro aí. Tem, eu gosto. Sabia. Sim. E aí, ele me apresentou esse projeto. No projeto, eu comecei a documentar ainda mais as coisas. Conhecer outras pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar com salão de beleza. E com empreendedoras locais, lá na Serra. Como eu tinha um certo conhecimento de rede social. Na pandemia, as empreendedoras precisaram muito. Porque assim, querendo ou não, gente. Na favela, a pandemia, nunca houve, digamos assim. Esse lugar, as pessoas ficarem tão reclusas. Porque as pessoas empreendem muito. Custou chegar um auxílio do governo. Sabe? O governo não olhava direito pra essas questões. Nesse projeto que eu trabalhei. Uma dinâmica também, que às vezes as pessoas não têm muita noção de como foi a pandemia na favela. Porque não tinha como fazer isolamento em casas tão pequenas. Sim. Às vezes, isso é tão óbvio. Mas a maioria das pessoas não tem essa noção. Não tem. Em barracos, que às vezes tem o banheiro e um cômodo. Como é que isola alguém doente de corona? Não tem como. É. Não tinha como. Então assim, é uma outra dinâmica e outra realidade. E assim, a favela tirou de letra. Sim. Porque a união do grupo e da comunidade conseguiu restabelecer de alguma forma, né? E o comércio continuou lá. Sim. Nesse Serrão Sem Corona que eu trabalhei, a gente dava cesta básica pra família. Situação de vulnerabilidade, sabe? Foi onde tive mais contato, assim. E aí eu comecei a ajudar empreendedoras locais nas redes sociais. Fazer story, fazer agenda, fazer roteiro, legenda pra rede social. E nessa época, eu ainda não tinha tanto público meu, sabe? Eu documentava algumas coisas. Mas aí eu comecei a ficar mais conhecida como uma profissional de bastidor. Digamos que assim. Aí eu me lembro que eu trabalhei com uma transista. Eu fazia as redes sociais, fotos pra ela. E cuidava da agenda também. E aí ela que falou comigo, olha, eu tenho muita demanda de touca de cetim. Por que você não faz pra vender? E eu fiz com ela, ai, não sei. Eu sou muito exigente, né? Tanto que uma costureira me ensinou a fazer uma touca. Eu nunca vendi essa touca. Falei assim, não vou fazer esse produto assim. E aí, eu pesquisei até que eu cheguei no resultado que eu queria. Eu formulei esse produto várias vezes. Hoje minhas toucas são bem melhores, mas assim… É a sua touca. É. Não tem no mercado. Igual essa que eu faço, por exemplo. Será que com essa touca sua eu consigo dormir? Porque eu nunca consegui dormir com a touca de cetim. Ah, eu acho que consegue. Nunca consegui. Pois então, eu vou te dar um. E depois eu vou dar também. Vou lá postar e avisar, porque não consegui ainda. Já tricotando. Você faz fronha também? Amo. Adoro. É isso. A fronha, eu tentei também fazer uma com a moça. Não gostei. E eu sempre costuro muito só na máquina reta. Eu não faço costuras de acabamento. E aí, eu tô com um problema que é… Justamente também por isso que a minha loja tá pausada. Eu não consigo expandir a minha gama de produto. Porque eu não tenho mão de obra pra fazer isso. E ao mesmo tempo, eu sou conhecida, mas eu não tô ganhando dinheiro ainda com a internet. Então não tem como investir na minha loja, sabe? Entendi, a gente entende. Eu vou ir no passinho de cada vez. É isso aí, no passinho de cada vez sem parar. Porque senão a gente enlouquece, né amiga? Porque eu surto. Se eu ficar parada, acabou. Não dá. A vida da mulher brasileira é muito sofrida, gente. É muita correria. Tá louca. Demais. Já tem mensagem pra você aqui no chat. Ai, tô louca. Tatiel Dias Freitas. Boa noite, comadre. Como tá perfeita. Ai, obrigada. Eu preciso mandar um beijo aqui que eu prometi, que é pra minha irmã, Yolanda. Foi a primeira a entrar aqui. Beijo, irmã. Tem o comentário dela aí, lê aí no final. Ah, tem? É. É muito elegante. Você é muito elegante. Parabéns. Ai, gente, obrigada. Eu tô fazendo a linha, porque eu tô aqui, tá? É a linha que ela suda. Porque na hora que precisar de descer o barraco, é na hora. É, entendi. Não, a gente faz isso também. Não fica preocupada, não. A gente também tem essa mania de fazer assim. Não, não é, amiga? Tem. A gente fica com a postura aqui, a postura. Mas depois que a gente tá nos bastidores, o trem muda todinho. E aí, então, a empreendedora tá dando uma pausazinha. Mas a gente justifica isso, entende? E os caminhos do digital, você tá bombando, né? Porque você mudou outro dia. Foi. Foi babado. E aí, o que acontece? Depois que eu criei a minha loja, eu fiz uma touca de cetim. Nunca mais parei de vender. Aí nessas questões veio espiritualidade. Eu recebi um aviso da espiritualidade sobre as questões dos amuletos. Que eu poderia ter caminho pra isso. Comecei a fazer e nunca mais parei também. Só que aí, a minha rede, ela foi crescendo, né? Depois das lojas, né? Das empreendedoras locais. Eu peguei um projeto social. Eu trabalhei com eles por mais de dois anos, assim. Pra gerenciamento de rede. Que é o seu vizinho. Que é um dos maiores blocos de favela que a gente tem dentro de Belo Horizonte. Que é a da Sé. Então, foi um trabalho onde eu cresci muito profissionalmente. Tive contato com muitas outras pessoas também. E eu comecei a ficar conhecida em outros sentidos. Eu fiz um TikTok. Comecei a criar conteúdo pro TikTok. É onde eu tenho mais público hoje. 45 mil, né? 48. Agora já tá 48, tá vendo? Você tem que atualizar lá, é 48. O meu TikTok, ele tá parado, né? Também. Aí eu voltei agora essa semana. Porque essa mudança, ela me travou toda. Mas enfim. E aí, só que o que que acontece? A gente não consegue ganhar dinheiro enquanto você não estoura realmente, né? Só que eu não sou uma pessoa que eu quero viver, por exemplo, de publicidade. Eu nunca quis. Eu criei a minha loja porque eu sabia que a internet não ia me dar dinheiro momentâneo. Urgente, assim, né? É a longo prazo. Instantâneo. Ela não ia me dar dinheiro, é a longo prazo. Então eu criei a minha loja porque eu tinha que ter um pró-labora e eu tinha que viver. Eu sempre fui muito esperta, eu sou muito calculista. Então, eu criei a minha loja pra empreender. Porque eu sabia que a internet não ia me dar dinheiro rápido. E aí, eu comecei a estudar mais a fundo essas questões da internet. Virei também uma profissional de bastidor. Comecei a fazer esse gerenciamento de rede. Cuidar das redes sociais de outras pessoas. Eu já dei algumas mentorias também. É algo que eu tenho vontade de desenvolver, mas no futuro que é um infoproduto meu. Assim, de ajudar outras pessoas LGBTQIA, PN+. A fazerem também a estruturação do seu negócio. Criar conteúdo. E eu comecei a estudar muito. E entender esse mercado. Pra mim, ter o diferencial. É uma demanda muito grande dentro das periferias. Eu já tinha vontade de atuar. Porque eu não ganhava muito dinheiro. Igual essas pessoas ganham fazendo pra uma empresa só. Mas eu pegava uma empresa aqui, uma ali, a outra ali. Conciliava com a minha criação de conteúdo próprio. E conseguia fazer as coisas. O meu boom mesmo na internet veio no ano passado. Por quê? Eu fiz a formação em creator economy. Então, eu comecei a entender mais ainda esse mercado da economia pra criadores de conteúdo. E eu fui com a Hotmart, num programa chamado Hotmart Becola. Esse ano, eu sou monitora desse programa. Eu me inscrevi pra ser um processo seletivo. E eu sou monitora das pessoas que estão se formando. E lá, igual eu falo, eu não me aquieto, né? Eu sou bem eufórica. Eu comecei a fazer contato, fazer networking. E aí, eu também participei de uma palestra. Que eu ganhei uma entrada pela Acazulo. Que é uma casa de acolhimento lá no Barreiro. Pra pessoas LGBT, que é a PN+. E a Acazulo falou assim, Leandro, a gente tem uma vaga aqui pra uma palestra da Faculdade de Comunicação da UFMG. Vai ter uns profissionais bem legais, você quer ir? Eu falei assim, querida. Lógico. Eu tenho curso até de decoração com balão, gente. Porque era um quilo de alimento não perecível. Tudo que eu podia fazer da minha vida, eu fiz, sabe? Todos os testes que eu podia fazer, eu fiz. E eu fui lá, nesse curso, tinha uma professora que se chamava Carol do Futuro. Agora, o arroba dela é Carol do Agora. E ela é uma videomaker no mercado, já trabalhou com grandes marcas. Já fez cobertura no Rock in Rio, pra marca também. E ela é uma videomaker mobile. Que é aqueles profissionais que fazem vídeo com o celular. E aí, eu lembro que a Carol abriu pra perguntas na palestra dela. E eu fui perguntar, perguntei muita coisa pra ela. Falei com ela que eu tinha muita vontade de trabalhar com festival também. Que eu já tinha entrado em contato com essas pessoas e elas nunca me notavam. E ela falou comigo, olha, eu tenho um curso e eu vou te dar uma vaga no meu curso. E aí, eu aprendi videomaker mobile com a Carol. Comecei a entender melhor esse mercado e essa área. E eu fiz um networking dentro do Decolla. Porque era na época que eu tava participando do Decolla que eu fiz esse curso. E aí, eu recebi uma oportunidade de mostrar o meu trabalho no Festival de Arte Negra. Que era no FAM. Aí, minha vida, ela… Teve um leque de possibilidades, assim. Eu comecei a cobrir eventos no FAM. Trabalhei com grandes artistas lá. No segundo dia de FAM, eu já tava fazendo a cobertura de uma agenda da Aniele Franco. Num quilombo, sabe? Que foi maravilhoso, assim, pra mim. Eu chorei, juro pra vocês. Quando eu cheguei em casa, eu chorei. Porque eu acredito muito que também a espiritualidade movimenta algumas coisinhas. Pra você ter caminho, sabe? Com certeza. E que nada é em vão. E nas minhas redes, eu sempre falo isso pras minhas comades. Nada é em vão. Então, eu comecei a entrar nesse mercado e eu tô aí. Aí, as pessoas começaram a me conhecer e me seguir. Por quê? Ao mesmo tempo que eu sou uma profissional de bastidor. Que eu tô com o celular na mão, não criando conteúdo pra mim. Criando pra outras pessoas. Eu também tô mostrando o meu trabalho, porque eu não sou boba. Claro! E aí… Seu trabalho é sua vida aí. Isso! Qual a diferença? E aí, eu comecei a ficar mais conhecida. E aí que veio essa questão das minhas redes sociais. Eu tive muito contato com blocos de carnavais também. Porque depois do FAM, veio a Quilombá. Fiz muito conteúdo na Quilombá. Que é uma casa de show também, que abriu recentemente aqui em Belo Horizonte. Mas que já está dentro da cena. Tem um trabalho maravilhoso e que tá sempre fazendo eventos aí incríveis. Assim, as meninas, elas são maravilhosas. Eu tive contato com muitas outras pessoas que me chamaram pros blocos de carnaval. Então comecei a fazer publicidade. Pelo seu vizinho, fiz publicidade pra Guaraná. Sabe? Ai, eu vi! Eu vi! Vestida também! Trabalhada no azul. É! E aí, foi maravilhoso. Que eu fiquei mais conhecida foi isso. Depois de agosto ali, setembro até janeiro desse ano. Que foi o período em que as pessoas mais me conheceram a fundo mesmo. Tanto a comate travesti, quanto a Caliandra, que é uma profissional de bastidor. Sabe? E assim... É, e é isso mesmo. É acreditar nisso. Paola escreveu aqui, ó. Um exemplo. Um exemplo. Toda essa dedicação profissional e pessoal. Nada vem pronto. É uma construção, né? E é tão bom quando a gente se descobre no processo, né? Acho que a gente pode compartilhar dessa experiência, assim. A gente vai completar dois anos de podcast. Tanto que a gente tem se descoberto enquanto profissional na comunicação. O quanto que a gente tem se descobrindo nas nossas vidas, né, Vivi? E da forma... A cada pessoa que participa do podcast, a gente traz uma outra maneira de enxergar o que a gente enxergava antes. O mundo muda a partir dessa partilha que a gente tem de histórias, né? Tem perguntas aí? Você se entende, né? Ai, eu queria saber... Mas mais ou menos você já falou. Que é sobre os figurinos, porque eu tava vendo seus vídeos lá do Carnaval. Seus figurinos, você que faz todos? Não. Eu sempre tive vontade de ter uma pessoa que me ajudasse também. Porque eu sempre fiz tudo isso nessa questão, mas... Eu tô perguntando isso, porque a gente é designer de moda. É, nós duas. Eu achei que você fazia todos. Então, algumas coisas sou eu que faço. E aí, no Carnaval especificamente, que não. Antes disso, eu me cuidava. Mas eu tenho uma amiga maravilhosa, que é a Agnes Antônia. Que ela fez os meus figurinos do Carnaval. E a gente combinou, pensou em ideias. Eu sou muito estrategista, como eu já falei pra vocês, né? Então, todos os meus figurinos do Carnaval, eu fiz... Mesmo que eu não era uma... E aí, é isso, né, gente? A gente vai contando aqui pra vocês do meu pensamento estratégico. Mas eu fui convidada pra fazer vídeo. Eu não fui convidada como influenciadora. Mas se eu posso ser convidada pra fazer vídeo, trabalhar a minha influência, entregar um figurino, por que que eu não vou entregar? Não é? É uma estratégia. Comportamento de famosa. Comportamento de quem já é conhecida pelo mundo inteiro. Essa é a regra. Porque se você que tá vendo isso aqui, acha que as coisas são muito, assim... E lógicas, que caem do céu, tá muito enganado. A gente brinca muito isso, né, amiga? Que às vezes fala assim, estamos famosas, estamos famosas. A gente vai sair hoje como chatelene ou como mel e como vivi? Não, mas hoje eu sou mel, mas rola de fazer um net humor. Sim. Porque senão chegam... As oportunidades, é um ditado de interior. Você deve lembrar, eu sei que ela é do interior. Cavalo arriado não passa mais de uma vez. Então, às vezes, você tá lá, até nem tá pronta. Você não tá no look de montar. E você podia ter saído no look? Pra que perder seu tempo? Espera, porque se ele passar, tum, monta em cima e vaza. É um investimento. A gente pode chamar de um investimento a longo prazo. Porque eu vou ser lembrada. Eu tava lá filmando e todo mundo sabia que eu tava fazendo cobertura. Mas o meu look tinha a ver. A Agnes fez um look pra mim, que eu queria muito. Porque tinha uma história também de ancestralidade com o meu avô. Que era de uma lenda que ele contava dos caboclos d'água. E o tema do seu vizinho, né, era A Terra Dá, A Terra Quer. Que é de um tema, de uma fala do Nego Bispo. Que teve um livro também, que ele lançou. O seu vizinho homenageou o Nego Bispo. E aí, assim, eu abri o carnaval. Tinha essa questão dos quatro elementos dentro da natureza. Da preservação da Serra do Curral. Então, eu quis trazer um dos elementos. E eu trouxe a água por conta dessa questão. E aí, teve também... Eu fiz uma cobertura pra Trunk do Desejo. As cores da Trunk do Desejo eram dourado, vermelho e azul. Então, a Agnes fez pra mim uma roupa baseada na carta Estrela do Tarot. Que trazia essas cores nos elementos, sabe? E por último, teve o bloco afro Magia Negra. Então, eu fui e vesti uma roupa com... Digamos que dava uma sensação de magia egípcia, sabe? E aí, eu que fiz os meus acessórios e tudo mais. Mas tudo foi pensado. Ao mesmo tempo, eu tinha mandado um orçamento pra uma marca no Magia Negra. Olha pra vocês verem como eu penso as coisas, né? Que era uma marca que a sua logo é verde, né? E aí, eu tinha mandado um orçamento pra fazer uma publicidade. Então, eu falei assim, eu já vou fazer a roupa. Porque por mais que eu vou estar cobrindo, se eu precisar fazer a publicidade... Eu já tô bonita pra entregar a cor da marca também. Essa publicidade caiu, mas eu não deixei de dar o meu curso. E aí, foi isso. No carnaval foi um boom, porque eu fiz uma estratégia muito boa. Eu me orgulhei muito de mim, sabe? Aguarde o carnaval de 2025. Aguarde. Eu acho que esse vai ser... Vai. Babado. Vai. Babado. Eu queria saber se você... Você contou lá aqui na roça, se você não tinha ninguém pra se inspirar. Hoje, você inspira muitas pessoas. Mas depois que você se conheceu, você tem alguém que você se inspira hoje? Olha, se eu falar de uma referência de profissionalismo, eu vejo a Erika Hilton como uma referência grandiosa, sabe? E eu acho que só tem pessoas que eu gosto de seguir, sabe? Mas eu gosto muito de me inspirar também em pessoas que estão próximas a mim. Eu entendo que tem outras travestis muito potentes também, outras pessoas. Hoje, eu recebi o comentário de uma amiga, lá nas minhas redes sociais, que eu vi, que é a Cristal. E a Cristal, assim, ela é uma travesti com uma referência enorme dentro de Belo Horizonte, de luta e tudo mais. Então, toda vez que eu vejo ela num espaço, quando eu cobri... Também, eu fiz uma cobertura pra CEMIG no Insight dos blocos de Carnaval, que foi aquele evento teste lá na Andradas, que aconteceu. A Cristal tava lá com a Angola Djanga. Então, quando eu estou em um lugar... Porque às vezes também tem essa realidade que a gente traz, que é... Eu sou a primeira travesti na vida aqui, né? No podcast de vocês. Eu sou a primeira em muitos outros lugares também. Mas quando tem outra, e no caso, quando tem a Cristal pra mim, até a energia do trabalho que eu tô fazendo muda. Porque a gente não tá juntas, mas só de eu saber que ela está naquele ambiente, pra mim, é incrível e maravilhoso, assim. E aí tem... Eu me inspiro muito nas minhas amigas, nas pessoas que são próximas a mim, que estão no corre, que estão fazendo acontecer, sabe? Porque uma coisa é uma que já estourou, né? E às vezes eu sinto que as travestis que já estão estouradas, as mulheres trans que já são notadas pelas marcas, elas vivem numa bolha muito grande, assim. Que é uma bolha da grandiosidade delas e do lugar que elas acessam. Então eu procuro me inspirar sempre nas que estão mais próximas de mim. E eu nunca quero perder isso, sabe? Porque eu não quero que as pessoas pensem de mim da mesma forma que eu penso sobre algumas outras. Agora, de referência de vida, de luta, de estilo, porque falam que eu pareço muito, de força também, é a minha mãe, né? Eu ia falar, mãe, não tem jeito. Não tem como, assim. Minha mãe é a maior referência de feminilidade pra mim, de tudo. Ela continua na zona rural. E ela é, pra mim, assim, incrível mesmo, em todos os sentidos. A gente tem uma conexão tão forte que eu sinto tudo que ela sente, sabe? Ela sente quando eu não tô bem também, ela me liga. E eu falo, eu tô bem, mas eu não consigo mentir pra ela. Porque ela fala assim, não tá, eu sei, sabe? Ela tem uma intuição, assim, elevadíssima. E ela é a minha maior referência nessa questão comportamental de uma mulher que eu quero ser, que eu quero me tornar. E tudo que eu faço na minha vida é pra poder dar uma velhice tranquila pra ela, sabe? Então, ela é a minha maior referência, assim. Se eu fosse pontuar, seria ela. Vamos mandar um abraço pra mãe. Qual que é o nome? Rosângela. Dona Rosângela, obrigada por essa filha linda que a senhora criou e que tá agora com um projeto de vida. Você vai lá visitar a Dona Rosângela, sempre? Vou. Criei mais, né? Ainda não consigo. Mas agora sim, minha vida começou a dar essa mudada profissional, assim. E aí, eu quero muito ir lá. Ela também tá precisando vir aqui, ela queria muito vir. E aí, tudo ronda, né? Eu também pensei em uma casa melhor pra mim conseguir atender ela quando ela precisava ir pra cá. Porque eu continuo morando na periferia, mas eu penso em tudo. Sobre uma escada que ela tem que subir, sabe? Sobre um barulho que ela vai ter que ouvir. Eu morava na esquina do balifunk, gente. Ela ia surtar, porque ela é… Ela mora na zona rural, né? Muito mais barulho de grilo, né? É, isso mesmo. Encantando de manhã, em um batidão a noite inteira. Nossa, coitada, não ia ficar aqui nem um dia inteiro. Não, ela não aguenta. Ali amanhecer o dia e falar, me leva embora. Não vou ficar aqui. Ela não fica mesmo. Amiga, mais perguntas aí que eu tenho outras pra saber da sua lista, como é que tá? Não, não, pode perguntar. Quero que você fale um pouquinho sobre essa questão da transição. Eu acho importante que a gente tenha um espaço pra dizer sobre isso. Porque tanto uma mulher trans, como uma própria mulher, né? Uma mulher cis, que às vezes não se reconhece. A gente quer que você fale um pouco sobre essa questão mesmo, de se reconhecer no papel e no lugar que você ocupa no mundo, assim. Você se dispõe a falar o que você… Fica à vontade. Tá. A minha transistória é mais recente, né? Assim, eu fui uma pessoa… Digamos que eu fui muito violentada mesmo na minha infância. Eu morei em lugares super conservadores. Então, eu não tinha essa percepção de ser quem eu sou de verdade. Ao mesmo tempo, eu não tinha contato, né? Com outras mulheres trans também. É muito engraçado, porque eu falo isso com as minhas amigas. Mesmo quando eu achava que eu era só uma gay afeminada ali, já tinha outras travestis que me olhavam e que elas me questionavam. Parece que elas já enxergavam em mim quem eu era de verdade. Isso, pra mim, assim, foi incrível. Quando eu tive essa percepção. Porque é isso, muitas coisas você entende quando você já se reconhece. Parece que passa flashbacks na sua cabeça, você vai lembrando das coisas, né? E é isso. Eu também me transicionei ali dentro da pandemia, depois de 2020. Antes disso, a espiritualidade. Eu acho que é muito legal. Fiz um vídeo falando sobre isso no meu TikTok, inclusive, ontem. Que a bruxaria, né? A espiritualidade, ela faz você trabalhar o seu autoconhecimento. E foi só depois que eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, a poçar nas minhas sombras, aprender a dominar elas, que eu comecei a entender quem eu sou de verdade. E aí eu comecei a me transicionar. Porque eu comecei a entender, de fato, quem eu era. No início, eu entendi ali, imaginei que eu talvez poderia ser uma pessoa não binária. Mas não, eu entendi que eu sou uma travesti mesmo, assim, sabe? Eu gosto desse termo, porque ele foi deturpado na sociedade durante muito tempo. Travesti era visto como algo sujo, né? Como algo nojento. E é isso, nós somos seres humanos, assim, né? Uma mulher cisgênera, ela já nasceu com essa identidade, né? Ela já se reconhece nessa sociedade. E tem pessoas que vão nascer, que vão nascer com o gênero imposto masculino, mas que não vão se identificar, que vão se identificar com o gênero feminino. Assim como tem pessoas que nascem com o gênero imposto feminino, que não se identifica e que pode vir a ser um homem trans, sabe? Isso é uma questão de pertencimento, de identidade, né? A forma de como a gente se sente, de como a gente gostaria de ser, de todas as nossas questões de vivência mesmo, né? Eu olhando hoje pra Caliandra, parece que eu vivi uma vida de mentira a minha vida toda, sabe? De verdade, assim. É como se fosse uma outra pessoa. Tem muitas coisas que eu nem gosto de lembrar, de certa forma. Porque era isso. Eu sinto que não era eu de verdade. Era como se eu perdi uma parte da minha vida. E eu não gosto de perder tempo, quem que gosta, né? A nossa expectativa de vida também já é curta, de mulheres trans, né? Então assim, pra mim, é recente. Eu sou uma travesti muito nova, tenho 26 anos. Mas pra mim, é como se eu tivesse perdido, sei lá, a maior parte da minha vida, sabe? Porque é isso. É como se a minha infância fosse roubada. É como se eu não tivesse tido a capacidade de ser quem eu sou de verdade. Isso dói. É dolorido. Mas hoje, eu… Então, mas nessa questão de mudanças dentro da internet, dos escândalos de mulheres trans, destransicionando… Hoje, eu entendo que… Eu sou… Eu acho que eu estou na minha melhor fase de pessoa que eu gostaria de ser. Da forma de como eu gostaria de viver. E de ser reconhecida por isso. Não quer dizer que eu passe transfobia. Mas pra mim, é muito mais importante o acolhimento que eu recebo hoje do que o acolhimento, às vezes, que eu recebia antes por outras violências que eu passava, sabe? Porque era isso, eu me sentia perdida. Era como se eu estivesse vivendo no fundo de um poço, assim, bem escuro, sabe? Que eu não conseguia me enxergar, que eu não conseguia receber acolhimento de outras pessoas também. Porque eu ainda não tinha tido essa percepção de quem eu era de verdade, sabe? E é isso, né? As mulheres cisgêneras, eu quero que elas entendam, porque tem muitas que colocam isso na cabeça delas. Nós não somos homens travestidos. Esse termo, ele surgiu dessa questão. Nós somos dessa identidade 24 horas por dia e nós não somos inimigas, sabe? Vocês passam problemas muito mais próximos de nós do que dos homens cisgêneros, entendeu? Se eles tiverem que cortar o direito, eles vão cortar o das mulheres trans primeiro. Mas se eles tiverem que escolher entre um homem e uma mulher cis, eles vão cortar o direito da mulher cis. Então vocês estão muito mais próximos de nós do que vocês imaginam. E nós não somos inimigas. Falou tudo. E eu acho que uma das coisas mais, assim, que independente de... Porque pra mim não justifica. Tem certas questões, a gente já falou aqui em outros episódios, racismo. É uma discussão que tinha que nem ter necessidade de dizer. A questão de gênero também não. Porque se você não concorda, se você não está disposto a entrar nesse discurso, né? Se você não concorda, nem está afim de assistir esse podcast, fique à vontade e vai fazer outra coisa. Mas não venha agredir o cidadão, a cidadã, o indivíduo, o sujeito que está aqui compondo a própria vida. Porque independente de qualquer forma, qualquer coisa, qualquer escolha, somos cidadãos brasileiros pagantes de impostos e que os direitos são os mesmos. Quando qualquer discurso atravessa numa direção que traz algum tipo de preconceito, a gente desconstrói a nossa capacidade humana de sobrevivência e de convivência. O que que difere, Carly, da Mel, da Vivi, do Iraê, do... Não, não está aí não, Ricardo. Do Ricardo que estava ali. Nada. Não difere nada. Somos todos cidadãos, indivíduos, com seus direitos, seus deveres, seus desejos. E que a gente possa ter a nossa liberdade de ser quem a gente é. E principalmente, sabe, Carly, respeitar, porque a sua conquista, ela é minha. A minha conquista, ela vai ser sua e ela é sua. Se a gente entender que somos um corpo social, cidadão civis, que podem alterar o que incomoda e o que você faz, vai refletir no futuro de uma humanidade, a gente para com essas bobagens, essas balelas de achar quem está certo ou quem está errado. A vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Sim. Quando nós todos nos tornamos acessíveis a qualquer tipo de situação, vamos colocar uma bem extrema, quando você deita no leito de um hospital, porque você está doente, quando você junta os pés, como diz meu pai, juntou os pés, deu a última expiração, a gente é tudo igual. Por que a gente não vive uma vida nessa equidade? Porque a igualdade também já desistiu, tá? É a equidade. O que é para você de direito? O que isso te impulsiona na sua vida? Seu direito é qual? Andar na rua sem ser taxada? Que respeitem vocês socialmente isso. O meu direito, qual é? Que eu ando na rua, que não tomo uma buzinada, igual eu tomo, tem vezes eu estou correndo lá, eu ouço umas coisas que eu não estou afim de ouvir. É meu direito. Só porque eu estou com um short apertadinho, eu fico ouvindo tanto trem que me incomoda. Por que não tem esse respeito? Porque eu quando vejo um cara muito bonito e muito gostoso, eu não falo gostoso, eu não falo. Então por que a gente não tenta encontrar esse equilíbrio? Como que a gente consegue? Com espaços de comunicação, com abertura de lugares em que você fala, eu falo, ela fala, e a gente constrói novas linguagens. Quem está assistindo aqui, por exemplo, se tem uma maneira de pensar e de interpretar, depois de um testemunho desse, de vida, de uma infância perdida, que foi perdida e que foi violentada. E aí eu deixo para você um dado, se você que está assistindo o Chaterine não vai ver depois, a expectativa de vida das mulheres trans são de 35 anos. Isso é um absurdo, isso é algo que a sociedade tinha que acordar. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é empresário, qualquer lugar da sua vida, saber que seres humanos como nós, a expectativa é reduzida a 35 anos, tem uma falha muito grande nisso tudo. E eu vou dizer para vocês, te peço licença, elas não morrem de morte morrida, elas morrem de morte matada, que é pior ainda. Então, se você hoje se coloca nesse lugar de entender uma sociedade, de um mundo, com a sua religião, com a sua proposta de vida, com aquilo que você acredita, pense em seres humanos que precisam só de viver, viver livres. E é só isso, né, Carla? É, só isso. Tipo assim, quando eu peço por respeito, eu não estou pedindo para entrar na sua casa, para invadir a sua casa, sabe? Para a sua família ter contato comigo, eu só quero viver e ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa nessa sociedade. E enquanto eu não tiver direito, outras pessoas também não vão ter, a gente tem que entender isso. Enquanto a gente não vive, né, nessa questão que você falou da equidade, ninguém tem direito, né? Quem tem direito é só quem já acessa os direitos, né? As mulheres não vão ter, eu não vou ter, todas as pessoas LGBTs não vão ter, as pessoas pretas não vão ter, sabe? Porque é isso, a gente tem que acordar para a vida, a gente tem que acordar para entender, de fato, o que que é o respeito, o que que é essa garantia de direitos, né? E, gente, é tão mais fácil a gente se aliar do que a gente se distanciar. Pensa, lutar sozinha é muito pior. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Tem diversas outras questões, mas é muito disso que você falou mesmo, assim. É o básico. É isso que eu fico pensando, é o básico. Você viver, chegar na sua cama pra você dormir, é o básico. Eu não tô pedindo uma coisa muito absurda, sabe? E você falou muito, muito assim, direcionado. Eu não estou pedindo pra entrar na sua casa, não quero morar nela. Não tô invadindo a privacidade de ninguém. Eu tô querendo dar a minha privacidade, o meu direito de viver, de ser livre. Isso, sabe? E o que que isso impede na vida de outras pessoas? Nada. Tem muitas pessoas que se incomodam com a questão do banheiro, com a questão do pronome. Se você não tem vínculo com uma pessoa trans, você não vai precisar usar isso em nenhum outro momento da sua vida. Por que que você quer impor isso perante a sociedade? Nós não estamos pedindo pros nossos direitos, diante do governo, diante do Estado, diante de todos os procedimentos que a gente precisa passar enquanto indivíduo. Que é igual você falou, paga imposto, igual qualquer outra pessoa cisgênera. Então, eu preciso de ter os meus direitos preservados. Mas, ao mesmo tempo, do meu ciclo social, de pessoas que me acessam pra me ser bem atendida nessa sociedade. Se você é uma pessoa que não gosta de pessoas trans, você não vai conviver comigo em nenhum outro momento da sua vida. Quem que vai te forçar? Né? Simples assim. É. Mas eu acho que a sociedade tá doente de pessoas que não tem o que fazer. E, assim, eu não gosto de carro. Eu vou lá na página que fala de carro pra falar mal do carro. Eu não gosto do ator tal. Eu vou lá na página do ator tal pra falar do ator tal. Você tá ali só pra poder falar mal da pessoa. Por que que você tá ali? É. Não tá dando pra entender isso. Eu queria que alguém me explicasse que espírito que é esse que tá acontecendo. É o chamado hater, né? É. Hoje tá na moda falar hater. Mas é isso. As pessoas, infelizmente, né… Eu amo o nosso país. Mas nós vivemos num limbo de ignorância muito grande. Né? É… As pessoas… Gente, é ensinada nas nossas escolas que Cabral descobriu o Brasil. Pelo amor de Deus. Sabe? Vamos ter uma conversa de adulto, né? Vamos ter uma conversa de adulto. Porque isso aí já caiu por terra tem muito tempo. Já tinham indígenas aqui já, já tinham povos indígenas. Aqui não era um país. Aqui era um território de várias etnias e vários grupos. Não foi descoberto. E aí já começa daí… Já começa de que a gente foi o último país a abolir a escravidão. Que nem foi abolida. Esse plano de embraquecimento, ele acontece até hoje. Uhum. Né? As favelas estão aí pra isso, pra comprovar isso. É… Então eu acho que é muito isso. As pessoas, elas vivem muito na ignorância. Estão precisando mais de informação. Ler, né? Ler. Ler, né? Ler, né? Sabe? Acessar. Às vezes tem uma coisa que é muito fácil. Às vezes tem gente que tem preguiça, não quer procurar. Então abre um pouco, mas é escuta. Sabe? A sua realidade, ela não deve ser usada como régua pra medir a realidade de outra pessoa. Entende? Então é muito sobre isso. Os haters, é isso. Os haters são pessoas, pra mim, que são nas redes sociais. Que são desprovidas de inteligência. A gente começa por aqui. Pessoas que não têm acesso à informação. Ou que têm, mas que são preguiçosas pra buscar. Né? Ao mesmo tempo, são pessoas que vivem num limbo de muito sofrimento. Pessoas que não são bem resolvidas com a sua própria vida. Eu acho que quando a pessoa ataca uma travesti que é bem resolvida, é porque ela gostaria de ser bem resolvida também. Quando ataca uma mulher que é bem resolvida, uma mulher que se porta nessa sociedade de uma forma que não é de uma forma de ela estar em... Em um lugar de ser subordinada, pra mim é isso. O rei tá que vai lá e critica essa mulher, porque ele tem falta de coragem. De assumir o papel que ela assume na sociedade, sabe? É inveja. Inveja. E a mesma forma é isso. Pra mim, pessoas que vão lá e fazem a questão também do racismo com pessoas pretas. É isso, intolerância. Pessoas que são ali um projeto, um protótipo de colonizador, sabe? Que tem vontade de estar em um lugar de poder e não está, sabe? Porque nós estamos alcançando os nossos lugares também. E repete um padrão que já caiu por terra, já tá fora de moda. Já não tem nenhum sentido. Nós já estamos tendo ferramenta, nós já nos informamos nessa sociedade. A gente não vai parar, gente. Não vai. Isso, ótimo. Deixa o recado. Sinto muito as pessoas pretas, as trans, LGBTQIA+, as mulheres. Não vão parar. Não vão parar. Rompemos com alguns muros, né? E eu acho que um dos piores muros ainda é o muro social, é o muro do pertencimento, em que aquela... Hoje eu vejo muito nas crianças, com as que eu atuo diretamente, que existe um muro invisível de que elas estão num lugar ali, às margens, sem acreditar nelas mesmas. E aí, quem que a gente pode fazer pra sociedade? Nós sermos a referência bem cuidada, né? Porque, quando você diz assim, eu não tinha alguém que me representasse, que a gente que ocupa esses lugares seja uma representatividade de qualidade, pra mostrar que, olha, de onde eu saí, daquele lugar que eu saí, que eu achei que não era capaz, eu tô aqui, se você quiser, vem, porque eu já abri o caminho. Quando a gente começa a entender que a gente rompe com caminhos e quebra barreiras, quando a gente chega lá na frente e encontra quem rompeu, a gente tem que unir força, porque eu costumo dizer, eu uso uma expressão que é assim, a bucha de canhão, ela toma porrada lá na frente, sozinha. Isso é numa guerra, você vai ver que aqueles que estão lá na frente, estão tomando a porrada sozinha, enquanto outros estão gerindo. Então, se a gente já passou por esse lugar de quebrar a cara, vamos juntar as caras quebradas e vamos fazer um mosaico, pra gente unir forças a ponto de a gente ver a diferença, que a gente tanto almeja, tanto sonha, né? Eu costumo dizer que a gente ouviu que o Brasil é o país do futuro e a gente tá vendo um futuro diferente daquele que a gente achou que ia ser, né? Por quê? Seria por falta de políticas públicas? Seria por causa da ignorância, como você cita? Seria porque a gente não tá reconhecendo a nossa verdade? A gente ainda tá sendo vítima daquela história pra dormir, né? De que aconteceu algo, recentemente eu vi um documentário, até indico pra vocês aí, Guerras do Brasil, no Netflix, que o Ailton Krenak, ele fala que aquele mito foi uma criação, o Brasil é a criação dos brasileiros, é uma das frases dele. E ele diz que o mito da colonização tá tão impregnado na nossa história que a gente acredita naquelas pinturas, os livros de história, né? As embarcações chegando, aquela mita... Nas frases, na margem do rio... Isso, a mita, ele fala assim, assertivo, assertivo. Ele diz assim, aquele mito vocês acreditam, porque na verdade quando chegou aqui no nosso litoral, foram um bando de portugueses doentes, cheio de pereba, ele usa essa expressão, cheio de pereba. E sabe o que a gente fez? A gente acolheu e curou as doenças, porque eles tinham meses em alto mar. E aí quando chegou aqui, nós, que já éramos povos da terra, comunidades tradicionais, né? A gente cuidou do ser humano e acolheu com carinho. Então esse mito da colonização, da descoberta, depois vem a escravidão, tem todo um contexto histórico que nos leva até hoje nesse modelo que a gente tem, administrativo de corrupção, muito envolvimento com crime organizado, que foi uma resposta social, o crime organizado é uma resposta social. A falta de apoio, de comprometimento do Estado, né? E aí a gente está no meio disso tudo. Como? Como então alterar isso tudo? Altera é quando nós, sociedade, quando nós assumimos o nosso papel, quando a Cali assume o lugar dela, quando a Mel assume, quando a Vivi assume, quando cada um se coloca num caminho a serviço do outro. E esse outro pode ser alguém que você nunca viu na vida. Às vezes aqueles que estão mais próximos nem são o outro para você. Passaram. Porque a vida, ela é isso. Não tem 8 bilhões de habitantes. Por que a gente vai sofrer por causa de uma pessoa? Então, assim, eu sempre costumo dizer isso. Não que as pessoas sejam descartáveis. Mas no mundo, com tanta gente, por que você vai ficar chorando, sofrendo por uma só? Vão abrir caminhos, né? A sua fala, o seu histórico, o seu testemunho. Muda a vida de outras pessoas. Sim. E isso é uma das vantagens que a gente tem hoje nas condições que a gente tem do digital. O que você fala aqui, nem hoje em dia, com a inteligência artificial, nem o idioma te prende mais. Antes era o idioma. A gente só ia acessar quem fala português. Hoje não. Com a inteligência artificial, é qualquer língua. Qualquer língua. Hoje eu tenho uma raiva dessa inteligência artificial, tá? Tudo. Minha filha vem me mostrar o tempo. Que isso, mãe? Olha aqui, mãe, eu vou olhar toda empolgada. Mas o que é isso? É IA? Eu não quero ver, não. Não quero ver coisa mentira, eu gosto de coisa verdade. Aqui, minha irmã falou que te segue no TikTok. É muito engraçado, porque eu posto o link no grupo da família. E hoje eu postei, ela tá assim. Uau! E tal. E ela já te conhecia, antes de eu te conhecer. Um beijo. É a Yolanda Telles, lá de Crucilândia. Ela mora lá. Amém. E a filha da Yolanda Telles, que é a minha sobrinha e minha filhada, também é trans. E ela chama Cristal. Ai, que lindo. Porque você falou da Cristal, aí ela falou aqui. E ela ainda colocou assim, ó. Eles já nasceram assim, não escolheram ser. A minha filha é o meu orgulho sempre. Na hora que eu li isso aqui, eu quase chorei. Não é bem que vocês estavam aí conversando com vocês duas. E a Paola também colocou aqui, e não devem parar mesmo. É importante, sim, rouper os muros de crenças e limitações que se impõem sobre as minorias, entre aspas, que na verdade não são minorias. É. Isso é um contexto interessante pra ampliar a maneira, pra romper com a ignorância. Esse papo de minorias já caiu também. Já caiu. Porque é uma maioria. E você falou que o Brasil tem tudo pra ser um país, né, super desenvolvido. Um dos melhores países do mundo. E é justamente por isso. Nós somos os países mais diversos que existem, gente, sabe? Falar, por exemplo, que pessoas pretas, pessoas negras são minoria é uma falácia. Nós somos mais da metade dos brasileiros, sabe? Falar, ai, é… Vocês querem pôr, por exemplo, né? Vocês não, as pessoas não binárias, né? Mas assim, eu também me aposto dessas lutas. Porque pessoas não binárias também são consideradas. Há-se discussões que não são consideradas. Tem gente que quer tirar. Mas se você não se identifica com o seu gerente de nascimento, você é uma pessoa trans. Pessoas não binárias também são consideradas pessoas trans. É… Aí tem as pessoas que ficam querendo, achando que a gente é minoria, que a gente quer impor linguagem neutra. Se essa discussão tá tão latente, sabe? Porque é isso também, né? Vocês vão acreditar num dado de que são as pessoas que se propuseram a pesquisar. Não o IBGE pesquisa os nossos corpos. Você tá acreditando em dado de onde que nós somos minoria? Se essa discussão tá tão latente, você tá aparecendo no seu celular, no dela, no meu, da galera que tá aqui. Você tá aparecendo em todas as redes, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Será que nós somos minoria mesmo? É. Será que nós somos tão poucas pessoas assim mesmo, que a gente tá conseguindo acessar uma bolha que nem é da nossa vivência pra falar sobre isso e falar sobre a questão dos nossos direitos? De pronome, de linguagem, né? É muito sobre isso. Eu acho que tem muito essa questão das pessoas tentarem menosprezar, diminuir a gente, falando que a gente é minoria mesmo, pra tentar causar um pouquinho mais de medo. Mas não é não. Mas sempre vai ter, né? Tem nada disso da minoria e acho que quando a gente se reconhece como o número certo, né? É mais fácil de envolver nas questões de ordem política, nas políticas públicas, no que tange os nossos direitos, no respeito mútuo, né? Porque é muito simples. Essa questão de pronome é a coisa mais incrível. Eu acho que, assim, qualquer ser humano, né? É uma das melhores coisas a ser chamada do jeito que a gente gosta de ser chamada. Coisinha, eu, por exemplo, tenho pavor da pessoa me chamar de coisinha. Então, por que que te insulta e te insere um adjetivo que não tem nada a ver com a pessoa que eu tô vendo na minha frente? E é um lugar, tipo, de pertencimento da pessoa, né? Muitas pessoas falam que a nobinariedade é coisa muito nova. Como é que vocês vão impor isso agora? Meu amor, a nobinariedade, ela é milenar. Tinham pessoas indígenas que não performavam a nobinariedade na sociedade. Veio a colonização e fez o quê? Matou, explodiu. Porque era errado aos olhos deles, sabe? A mesma forma que se tinham reis, rainhas em África que já performavam a transgeneridade, sabe? Não é de agora. Sua bolha que é muito pequena, sabe? Nós não somos minoria, o seu ego que é muito grande. Você não está assistindo podcast. Você não está assistindo chatelhano podcast. Já aproveitando, se inscreva no canal, curte, compartilha. Compartilha, porque o que compartilha... Multiplica! É sobre vida sempre. Sobre vida sempre. E aqui, vamos aproveitar... Desafio! Nós já estamos no... A gente tem um desafio. Se inscreva no canal. Chegamos num momento muito esperado aqui do canal. Não fui avisada do desafio. Ah, mas é fácil. Mas faz parte do desafio não avisar. É, porque senão você vai testar antes. Primeiro, vamos perguntar. Você gosta de coisas azedas? Depende. Ó, depende! Algumas coisas. Na rosa, a gente é costume de chupar limão com sal. Manga verde? Manga verde com sal. É. Você já chupou a bala mais azeda do mundo? Não. Eu já experimentei algumas ali na minha infância. Mas não, essa nunca vi. É, então você vai experimentar agora. A câmera está focada em ti. Será que... Minha água secou. Não, coloca aqui. Você provavelmente já precisa de alguma coisa. É. Aí você vai contando pra nós o que você tá sentindo. Meu Deus, como que eu vou conversar com isso? Não, você vai conseguir. Se você não conseguir, ela é meio chatinha de abrir mesmo. Vou tentar. Bora lá. Essa bala é uma bala... É tida com uma mais azeda do planeta. ASMR pra vocês aqui, ó. Agora foi. É uma bala mesmo, é um chiclete? É uma bala. É uma bala mesmo. Menos mal, que a bala eu posso tirar da boca, né? Não. Você pode te vestir? Não, o ideal são segundos que ela fica na sua boca. Tá cortes incríveis. Comade. Foco na bala mais azeda do mundo. Meu Deus, parece que a minha bochecha, ela tá diminuindo o tamanho. Juro pra vocês. Nossa, já é o segundo que não dá conta. É o segundo convidado. Meu Deus, não dá. Não deu. E olha que eu sou forte igual a Amazônia. É do limão capeta com bala. Coisa bap... Não! Mas... Amor, o limão capeta... Só que sumaram que o limão capeta na minha casa anterior tinha. Toma água, toma água. Juro pra vocês. É, não fui. Salivou tanto que nem vou precisar da água. Mas é que... Adoro, amor. Gente, juro. Nunca vi uma coisa tão parecida. Parece, sei lá. Nunca comi isso, né. Mas olhando assim, pelo cheiro, aquela água que vem na boca. Me parece brilho alumínio isso aqui. Tô passada. Juro. Igualzinho, brilha alumínio. O cheiro que vem, que dá aquela saliva na sua boca. Eu comecei a engasgar, gente. Não é o gosto. Mas é porque ela... Sabe? Começou a coçar minha garganta. A gente ia pedir até o intervalo aqui. Nossa! Brilha alumínio. Adoro. Comparação. Melhor comparação até agora. Gente, essa bala, vocês encontram nos mercados de comida oriental. Essas coisas estranhas que vêm lá de fora. Que tá bombando também, TikTok, internet e tudo. Esses vídeos provando coisas estranhas. Esse take vai viralizar, eu acho. Vai. Não dá. Só que o pior é que eu fico tentada. A vontade de falar na boca de novo é enorme. Sabe? Tipo assim, eu sou travesti, eu vou dar conta. Mas não... Não, não preciso de gastar tudo. Mas já aconteceu isso aqui com um convidado nosso. Depois que acabou o episódio, eu colocou e conseguiu. Sério? Eu devia ter engolido. Não! Já ficou comigo. Aí a gente vê como é o processo de engolir. Ela lá dentro é melhor. O legal é a cara. Vai mudando. Gente, juro. Juro. Muito fraca. Não aguentei dez segundos. Não, relaxa. Você não foi a única fraca, então. Fique tranquila. A maioria, né? A maioria. Pelo menos não é coisa fedida. Eu vi um podcast que eles davam tipo um ovo milenar pra pessoa. Eu tô doida pra achar esse negócio. Ainda bem que não foi no meu episódio. Não, mas eu não teria coragem, não. Não, mas aí é uma coisa muito… Você não gosta de cheiro de ovo no copo? Deus me livre. Ari, meu marido tá ali. Tem que lavar bastante. A gente tem umas galinhas, né? Agora nessa casa não vai dar pra ter. E aí era isso. Um dia ele abriu. Nossa, ele abriu um ovo gordo dentro de casa. Eu corri quilômetros. Eu sinto o cheiro depois. Se cair e quebrar um ovo no chão, eu não fico no lugar. Nossa! Eu não sossego enquanto o cheiro não sumir. Eu sou com ovo todo dia. Pô, gente, por falar em galinha, deve ser um sonho você ter galinha em casa. Você pega o ovo, assim… Ah, eu gosto. A gente gostava. Nós ficamos uns seis meses sem comprar ovo, assim. Ah, muito bom. É, produção, hein. Eu lembro quando eu era criança, na minha casa tinha. E aí não precisava preocupar com isso, de ficar comprando ovo. Carro do ovo. Carro do ovo! Sim! Carro do ovo, eu tava em casa. Aham. Eu adoro. E ainda me aproxima dessa infância de interior, né. Querendo ou não, hoje eu moro aqui. Então você deve gostar de bichinho de estimação, essas coisas, né? Gosto. Gosto. Você tem algum hoje em dia? Tenho. Tem a Camomila, que é a minha cachorrinha. Mas todas as minhas seguidoras falam que o nome dela devia ser Malagueta. Porque é da Pagirada. Ela falta pouco falar. Tem o de Dudu, que agora eu também adotei, né, que é a Kiara, o Simba. Aí vem, por quê? Eu não tenho mais bicho, porque eu sou muito pé no chão. E eu não tenho rotina pra cuidar de bicho. Mas se deixar, meu marido... Ele tem periquito, peixe, calopsitra, codorna. Tem. Ele só não tem pato, que eu não deixo. Se comer uma planta, a minha pata, meu amor, eu janto ele. Aí... É bom que vai ter carne na janta, né? Muita galinha. Gato. Eu tenho a Onix, que eu adotei. Mas aí, agora, na minha mudança, eu não consegui trazer ela. Porque ela tem muitos históricos de maus tratos. Então, quando eu tentei pegar ela, ela até fez xixi. Ela gritou muito. E eu não consegui pegar ela. E ela morde, ela ranha. E aí, eu não sei como pegar, porque ela tá em cima da laja. Eu não aprendi a voar ainda. Eu tenho medo de dar ela um treino pra ela dormir. Como é que eu vou pegar ela em cima dessa laja? A teia tá tudo tampando. E aí, não deu. Mas a gente tem muitos bichinhos, né? E ainda tem essa questão. Tem gente que não pode ficar com bicho, vai querer dar pra gente. Às vezes, a gente fica com dó. Tem a Safira, que é outra gatinha também. Que ela pariu cinco gatinhos. Mas nós já doamos todos, já. O bom é isso. Como eu sou criadora de conteúdo, o povo romantiza meus bichos. Vocês acreditam? Eles são a minha essência esculpida e escarrada, assim, né? Nenhum tem sossego pra nada. Meus bichos, é tudo… Eu não tenho calma, tudo encapetado. Mas todo mundo adora. Todo mundo adora. E aqui, conta pra gente. Você gosta de cultura oriental? Conhece K-pop, Dorama? Tá nessa vibe já? Ou conhece? Então, eu vi vocês… Pensei assim, nossa, meu Deus, que vergonha. Não conheço. É… Que vergonha também. Adorei. Que vergonha. Que vergonha. Não conheço muito. Eu vi muito pouco contato. Aham. Eu vejo muito Dorama. As pessoas falam nas redes sociais. Mas eu não fui a fundo pesquisar. E cultura oriental também, pouca coisa, né? É… Eu tenho o costume de ver anime. Ah, já. Então tá vendo anime, é geek, cultura geek. Alguns eu adoro, assim. É… Eu não tenho tanto tempo. Porque é isso, né, gente? Tudo que eu posso fazer no meu dia, eu vou lotando tudo. Claro. A minha meta, por exemplo, agora em 2024, era não trabalhar mais até meia-noite. Até agora, eu não consegui parar. Eu acordo em 2024, juro. Mas você acorda que horas? Eu acordo 8, 7… Tá muito, viu, amiga? Já é um direito nível. É isso, porque eu tava com medo de… Era isso também, eu tava esperando subir a minha renda, né? Agora que eu já consegui, eu tô tentando dar mais uma pausada mesmo. É… Mas era isso, né? Eu tinha que fazer muita coisa pra conseguir tirar um salário. Então, eu costurava até muito tarde. Eu cuidei de vários perfis na favela. Mas aí, eu falei com vocês, era um pingado ali, outro ali. Era 200 reais ali, 400 ali. Eu nunca recebi mais de mil reais fazendo gerenciamento de rede social. E eu trabalhava muito, eu fazia um trabalho que se… Vocês veem, meu trabalho é de qualidade. Eu aplicava coisas que as pessoas aplicam em empresa pra ganhar 5 mil reais, sabe? É… E aí, eu não tenho tanto costume assim. Mas que eu lembro de um anime que eu zerei, assim, foi Fairy Tail. Eu amava. E agora… Você vê, eu não entendi. Eu nunca assisti nenhum anime, tá? Sério? Eu tenho vários doramas, mas anime eu não tenho. Aí, eu amava. Agora, eu tô assistindo um que é no TikTok. Aí, o Eduardo fica rindo de mim. Porque enquanto eu tô trabalhando, eu tô lá no computador, o celular tá do lado com o TikTok, né? Porque eu não tenho TV por assinatura, né? E no TikTok tem vários perfis que passam o anime inteiro e o maratona… Mas quem eu ia falar, como que vê um anime no TikTok? Eles simplesmente cortam as cenas e vão postando parte 1, parte 2, parte 50 e vai seguindo tudo. Aqui, você falou aí de… A minha irmã assiste novela pelo TikTok, gente. Tem perfil que mostra todas as novelas da Globo. Juro! E precisa de TV a cabo? Pra quê? Essa semana eu cortei ele em casa? Sério? Não precisa. Corteio, não olha a televisão. Eu não ligo a televisão. Sabe por que eu ligo a televisão? Pra conectar o computador e assistir Netflix. Não precisa de TV a cabo mais, não. Simples assim, né? E eu vi uma, foi essa semana também, semana passada, que já a porcentagem gigante de cancelamento de TV a cabo. Porque tudo que você quer, você assiste na internet. A gente, eu trouxe essa chamada aí da cultura oriental pra gente ter uns recados aí, né? Ah, tem, mas nós vamos fazer aqui? Não, assim, não, tem que ser ensaiada, né? Não, mas eu não vou te contar, não. Ah, onde está? Não, não, não. Dá spoiler aqui? Ah, então vocês vão ter que acompanhar nos stories. Vai ter que acompanhar nos stories. São muitas, são muitas novidades. São muitas emoções. Ainda tem muito, são muitos dias antes hoje, não pode não. É, não pode não. Isso é, a Vivi, o que que manda? Mas fica aí você aí, querendo entender. Fique ligado. Fique ligado. Nas novas redes sociais. Isso aí. E vai ter várias novidades durante a semana, até sexta-feira. É isso, gente. Deixa pra elas, que eu não sei muito não. Mas você vai ficar sabendo no off. Pode ficar tranquilo, que eu já vou aplicar os doramas nela aqui, já vou ensinar a fazer o dedinho. Isso aqui, todos os convidados. Não, e os dedinhos eu faço honores em todas as minhas poses, gente. Mas achava que era coisa de TikTok. Jurava! Tô passada. Você sabe o que isso significa? É um coração. Mas eu achava que era de TikTok, juro. Tipo assim, o TikTok criou, né? Mas é porque tudo tá lá no TikTok, né, gente? Quando eu vi a primeira vez, e eu fazia as primeiras, eu achei que era dinheiro. Juro. Adoro. E pode ser também. Foi pior que você, você achou que era modismo, eu achava que era assim, tá falando de dinheiro. Aí eu fazia, e os meus cartões errados, não era, Vivi. O meu... Mas a primeira vez, eu tava chamando dinheiro. No Instagram, nossa, aqui, as primeiras fotos que eu tentava fazer, era de dinheiro. Aham. Não era o dedinho bonitinho, não. Aí agora, mais ou menos, eu ainda sei. Mas tem hora que eu ainda penso em dinheiro. Ó. Passada. Din Din. Eu pensava que era coisa de TikTok, juro pra vocês. Eu tenho mais vontade de aprender sobre todas as culturas, lógico, né? Mas... Ai... Tem coisas que eu passo, gente, assim. É, e não dá pra tudo. Não dá, não tem como. É. Eu acho que eu sou muito latina, sabe? É, na minha lista, por exemplo, de lugares que eu tenho vontade de conhecer. Ah, e eu também sou meio esquisita. Então eu gosto de coisas com aspecto mais fúnebre. Por exemplo, meu sonho é conhecer o Egito, é um rolê mais catacumba. Essas coisas, entendeu? Sim. Sabe? É. Minha energia é a mais densa. Você tem uma cor preferida? Tenho. Olha, durante a minha infância... É engraçado como que as coisas vão mudando, né? Eu gostei muito de amarelo, assim, né? Só que hoje eu sou apaixonada com vermelho. Vermelho, roxo, gosto muito. Verde, eu gosto mais de uma tonalidade de verde músico, assim. Mas aí, se você for falar de usabilidade... Eu vou lavar a roupa, tipo assim, é duas máquinas só de roupa preta. É incrível isso, né? A gente sempre fala isso. A gente fala, eu gosto da cor tal. Quando vai lavar a roupa, é roupa preta. Roupa preta. Preta, cinza. Eu também penso muito na usabilidade, né? Acho que é por isso também. Hoje mesmo, eu xinguei camomila toda. Porque eu pus uma roupa branca, que era sexta-feira. Eu queria usar uma roupa branca. Camomila pisou em mim, já me sujou. Se fosse preto, não tinha acontecido, entendeu? É. Eu fico pensando muito nisso. Quer deixar seu recadinho? Mandar uma mensagem? Fica à vontade, vai dar um corte ótimo, se você quiser. E aí, pode dar notícias pra aquela câmera. Fica à vontade. Nossa, mas... É assim. Fui pega de surpresa. Você já tá pronta aqui, desde a hora que você chegou? Não vem com essa não, né? Não sei o que eu falo. O que eu falo? Um recadinho. Então, vamos te ajudar. Fale pras pessoas... Pras mulheres trans que estão te assistindo agora. Ou que vão assistir. Esse corte que eu vou fazer. E que vai viralizar. Tipo assim... Um pensamento seu. Uma lição. Alguma coisa que você queira passar. Um aprendizado. Um conselho. A hora. O que você aprendeu. O que você é. Assim, ela já falou. É porque ela já falou. Não, ela falou quase que tudo. Era só um recadinho pra ficar, tipo assim... Ah, tá. É. E é incrível, né? Que a gente fala, fala coisa. Se você quiser fazer um desabafo também pode. Isso, pode desabafar também. Pra mandar recado. Beijinho pro pai, pra mãe, pra você. Fica à vontade. Indireta, Valde. É... Bom, eu queria falar pra você. Não só travesti ou mulher trans que tá me assistindo. Mas qualquer outra pessoa trans. Que você pode ser quem você quiser ser. Que você pode fazer tudo o que você quiser da sua vida. Que as pessoas não têm que digitar o que é certo e o que é errado pras nossas vivências. E que a gente tem que ocupar mesmo. Fui convidada. Olha, eu sou a primeira travesti. Estando aqui no Chatterlane. Tá? E eu tô muito feliz. E é muito sobre isso. Eu espero que sempre existam outras pessoas trans pra falar das suas vivências. Mas não só sobre isso. Pra elas existirem também, né? Que é muito isso. Nas minhas redes sociais. Eu nem falo tanto sobre os meus atravessamentos. Eu falo quando é necessário. Mas a minha existência já é política por si só. Então vamos ocupar. Vamos ser quem a gente é de verdade. E vamos exigir os nossos direitos. Porque a gente tem que ter direito nessa sociedade também. Muito bom. Bom, recado dado. Faço dessas palavras também as minhas, tá? Vou aproveitar, né? Acho que acima de qualquer coisa, em qualquer que seja situação, a Kali mostrou aqui, deu um show de cidadania, de política, de entendimento, de cultura, de um show social. A gente não tá aqui dizendo de uma questão da vida pessoal dela. A gente tá dizendo de um cidadão, de uma cidadã, de alguém que é da periferia, que conhece a vida na periferia, lá na favela da Serca. A gente tem muito carinho. Nós temos lá a Cerâmica Santana, que já veio aqui. E eu já participei de projetos lá. Acho que é uma comunidade forte, de pessoas fortes, que se integram, que se acolhem, que se cuidam. Tem os problemas? Mas como todo lugar tem, assim como o bairro lá, no Belvedere, lá, Buri, vocês aí, todos têm B.O. O que a gente precisa de entender é que nós estamos falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, no mínimo, a gente tem que ter respeito. E quando a gente respeita o outro, isso é um espelho. Reflete. Quando você desrespeita, você perde todo o seu direito. Então, quando você respeita, você é respeitado e respeitado. Que a gente possa viver, né, dessa forma, de uma maneira em que todos somos seres humanos e tá tudo bem, né? O que tem a ver com a minha intimidade, com a intimidade da Vivi, com a sua, não é problema seu. Que você cuide da sua vida e que continue dando likes, curtindo, compartilhando. E se não gostar, sinta-se à vontade. A porta da casa, a porta da frente é a serventia da casa, né? É, todo dispositivo tem a tua função de você deixar pra lá, desligar, silenciar. É. Se você se incomodou, sinto muito. É muito mais algo seu do que meu. Falou tudo, Gabi. Nossa! Muito top. Amiga, seus recados? Eu quero, né, agradecer esse episódio de hoje, que foi um marco. Hashtag um de vários. Eu espero vários. Já teve até algumas... Como é que fala? Vai ter fulano, fulano pode ir e tal. Já teve aqui recomendações. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, com o nosso podcast feminino, empreendedorismo. Sim. Você corre atrás de tudo. Você não perde nenhuma oportunidade. Isso foi incrível que você mostrou aqui hoje também, sabe? Tem a oportunidade ali, peguei. Tem ali, eu peguei. Eu tentei tirar isso daqui, tudo daqui. Sabe aquele negócio assim? Ah, não, que eu não faço. Mas me ensina o que eu vou fazer. Eu vou aprender a fazer porque eu preciso, eu quero. E hoje você tá conquistando o que você está... Eu ia até te perguntar como que você se vê daqui cinco anos, por exemplo. O que você espera do seu futuro, que eu acho que vai ser incrível, do jeito que você está caminhando. Eu queria agradecer o pessoal que tá aqui no chat, que ajudou a gente aqui, fazendo perguntas, que tá sempre com a gente. Queria agradecer a minha amiga, queria agradecer o estúdio. Ao namorido, que está aqui do seu lado, que é muito fofo, gente. Os dois chegando aqui bonitinho. E eu fico com essa pergunta, então. Como você se vê daqui cinco anos? Nossa, essa é uma pergunta que sempre me pega, né? E que é muito feita dentro do empreendedorismo, principalmente. Pra gente aprender planejamento de futuro, principalmente, né? Infelizmente, tem essa questão que assola a gente, né? Que são as nossas expectativas de vida. Tem muitas pessoas que ignoram isso. Porque é um dado que foi feito por uma pessoa e não é um dado único. Mas eu, por exemplo, não conheço a fundo muitos travestis acima dos 35 anos. Eu sempre conheço as que estão abaixo. É muito difícil eu conhecer uma travestina velhíssima. Então, a minha expectativa é algo que me assola muito. Por isso que eu acho que eu sou tão agitada. Se uma coisa não dá certo, eu pego outra, sabe? Então, eu não penso muito no futuro. Eu penso mais no agora. Porque pra mim é muito difícil falar dessa realidade, né? E até nisso, né? É incrível, né? Como que tem tantas pessoas que têm privilégio de pensar no futuro e nós não, né? Eu sempre fui muito sonhadora. E tudo que eu sonhava e que eu pensava foi modificado. Vai sendo modificado a partir da forma de como eu vou me reinventando, de como eu vou vivendo. Eu acho que eu vou estar melhor do que eu tô agora. Isso é um fato. E eu luto pra isso, né? Eu falo, por exemplo, com muitas amigas sobre expectativa de... Vivência mesmo. De continuidade das coisas. Teve muitos períodos da minha vida em que eu tive que ir e regredir, né? As pessoas falam muito que foguete não tem ré e tem. Muita. Quando você é uma pessoa trans, quando você é uma pessoa preta, quando você é uma mulher... Você vai dar muitas réis na sua vida. Se você é um foguete ou não, sabe? Essa é uma fala que é uma fala de pessoas em determinado estágio de privilégio. Que essas pessoas já têm a sua vida bem encaminhada. A gente não. Eu não acredito que eu vou regredir muito. Mas um fato que eu coloco pra mim é que eu não aceito mais, por exemplo... Eu sou menos reconhecida no mercado do que eu já sou agora. Eu não quero ser a Caliandra do início mais. Isso eu tenho certeza. Mas eu me vejo, é isso, bem estruturada. Eu não sei se eu vou ter minha casa própria. Tomara, porque é um sonho pra mim. Sabe? Aluguel come junto com a gente. Então, quero ter minha casa própria. Eu quero ter mais possibilidade de visitar minha mãe. Sabe? Porque ela já vai ter passado aí os seus 50 anos. Então eu quero estar visitando ela muito. E eu quero estar… Eu acho que daqui a uns 5 anos, eu vou estar num lugar de ser uma atravesti conhecedora das coisas. Eu sempre tive muita vontade de viajar. E a minha vida não me possibilita isso. Mas eu quero conhecer outras culturas. O Egito. O Egito, o México, sabe? E no Dia de Lá, Santa Muerteira aí. Ai, eu ia falar agora. Eu também sou doida pra ir. Quem sabe a gente não vai juntar, amor? A gente faz um pacote e divide o quarto, que aí fica barato. Aqui, Viva a Vida é uma Festa. Você assistiu. Maravilhoso. Maravilhoso. Lembrei disso agora. E aí, é isso. Eu me enxergo num lugar diferente que eu tô agora. E em progresso. Mas eu não vou falar assim… Ai, tem esse momento específico daqui a 5 anos. Porque pra mim é muito difícil pensar nisso, sabe? E aí, se eu tiver com a minha casa própria, pra mim, tá ótimo. E se eu tiver ali conseguindo me sustentar com base no meu trabalho também nas redes sociais. Tá excelente. Não só no meu trabalho nas redes sociais, mas nos meus trabalhos de bastidores também. Apesar que eu acho que tudo tá interligado, né? Tá interligado. E a empresa. E a empresa. E a empresa, por favor. Vou voltar. Porque empreendedor… E é isso. Porque a gente falou muito sobre influência aqui, né? Eu não acredito que eu sou só influenciadora. Eu sou criadora de conteúdo, sou empreendedora, né? Porque eu não quero também ensinar as pessoas a vender só um creme pra pele. Eu não quero vender pras pessoas um creme que elas nem sabem que é bom pra pele delas. Eu quero ensinar elas a serem seres humanos melhores, sabe? Essa é a minha meta. Então… É isso. Daqui a cinco anos que eu esteja com a minha meta de vida dobrada. Talvez com o dobro do meu público nas redes sociais, sabe? Acho que é isso. Números… Eu foco mais hoje em relevância do que em números. E eu só quero viver com tranquilidade. E daqui a dez, tomara que eu tenha a minha aposentadoria garantida. Aí, sim, é um outro sonho. Isso aí. Ah, mas vai. Vai o que depender de lugares e de espaços como esse. Você pode contar sempre. Porque eu acho que… Você que ouviu aí até agora, né? Esteja consciente do seu papel social. Que existem seres humanos desprivilegiados, não só pelo contexto político, mas pelas suas atitudes sociais. Pela forma como você atua socialmente, pela forma como você olha de cima e embaixo para alguém, você de alguma forma está tirando dela o direito de ser cidadão brasileiro que consta na Constituição de 1989. E se você não sabe da Constituição, fica aí um convite. Leia. Que aí você vai entender que você também está cometendo uma série de injustiças, que você não está sendo fiel àquilo que se propõe dentro desse lugar que você disse que habita, né? Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo lugar. E se a gente juntar das mãos, viver todo mundo numa boa, vai ser tão mais interessante, né? Bom, te agradeço mais uma vez. Como eu te falei, quando eu mandei a primeira mensagem, falei Ah, não sei o que eu queria. E era mesmo. Porque para nós é uma alegria, como eu disse no início, mas a gente estava procurando há um tempo, né, amiga? Por tentativas, não tivemos aceitação de outras. E aí a gente estava meio frustrada, né? Nossa, falou que ia vir e não veio. E aí me aparece. Quem? Pacote completo. Pacote completo. Porque quem a gente estava tentando não tem essa vertente do empreendedorismo, de estar no chão, junto com as pessoas, pisando lá na mesma terra, né? Sentindo o cheiro de todo mundo, que todo mundo está sentindo. E aí você veio para nos dar esse privilégio. Eu te agradeço, tá? Pela sua disponibilidade, te agradeço pela sua vida. Sentindo o gosto da bala até agora. Minha garganta está nos ruídos aqui. Te agradeço pela entrega, por ter aberto sua vida aqui para a gente. E se eternizou agora, tá? Porque isso que nunca mais acaba. É. É, por isso que a gente é ao vivo, a gente não dá script, não fica nessa onda. Ainda faz chupar bala ruim. Então, essa é a nossa proposta. Kali, nossa gratidão. Imagina, eu que agradeço. Para mim foi muito importante. Falamos, falamos e não falamos tudo ainda. Mas isso é bom que fique mais espaço para eu falar. Tomara que outras pessoas me convidem também. Acho que é isso. Muitas outras pessoas também podem recusar o convite. Porque não é da nossa realidade, né? De sermos mesmo acolhidas, de ter lugar de fala e de espaço. E algumas pessoas podem ficar com receio também. Porque, às vezes, o acolhimento pode assustar. Principalmente esse acolhimento que eu recebi de vocês que foi tão legal assim. Então, muito obrigada, viu? Tamo juntas. Best Friend Forever and Ever. Gratidão. Tamo juntas. É sobre isso. Ficamos aqui mais uma vez com o nosso Chatelaine Podcast. Agradecemos vocês que ficaram até aqui. E aí, esperem, porque a Paloma está aqui desesperada. Paola. Desculpa, Paola. Desesperada, tá, Paola? Não posso fazer nada por você. Mas, infelizmente, o melhor podcast do Brasil não pode contar. É pra dar esse, né? Um negocinho que a gente faz nas redes sociais. Segue o próximo Story. Vê o próximo episódio. É sobre isso. Nossa gratidão. Até a próxima. Obrigada, Estúdio Leste. A todos vocês que nos seguiram até agora. E até a próxima. Eu adobo isso. Tchau tchau. E aí